Música 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 Deixa eu plantar uma mina Sai, sai Música 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 350 K Música 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 Pra isso, pra isso É pra aí, né? Morreu os moedas Dá life, life Isso é pra lição Quase Eu acho que ele deve chegar Nunca que você tava fazendo lição Em cima também, em cima direito Nossa, velho, é bem melhor mesmo Fazer isso aqui que a gente fazia antes Deixa eu do resto É bem melhor fazer isso aqui Antes a gente ficava preso aquela porra Que ela não ia ser isso Não era? Aham Tô colocando munição É, já passou 500 já, velho Calma Tô 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 O bagulho geralmente tá dentro da gente Caralho, fudiu, fudiu, os amigos meus que tão com os nargueiros velhos Muito foda, maluco Daquele que deixa o cara lombado mesmo Caralho Espera que eu to mudando a resolução que tá foda Ai, agora eu choque, puta merda Eu não sei onde é que pega no 17 Nossa, que estranha não Não lembro, de sniper não sei Tô água Ah tá, tô ligado, lembrei Burro pra caralho, maconha que faz o seu humano Mas eu vendo aquela parada, tipo um tobo água que os cara, os cara botam na cidade toda Ai o pessoal coloca a boia, sai correndo e fica escorregando É um evento, não é? Nossa, você foi de criança, vai sair daqui, vai É um evento É um evento que tem na cidade lá É um evento que tem na cidade Ai meu Deus Eles colocam tipo um tobo água no meio da cidade lá Os cara pegam a boia lá e sai deslizando pela cidade lá pra poder se refrescar Viram? Ah, bonito Eu achei maneiro velho Gostei o Jimmy Tomei de presente pra vocês Porque senão vai ficar feio da Capilante dele que tá em ótimo Não é igual Eu acho que eu tenho 1% agora Acho que o Gabriel vai ao Eu acho que o Eu acho que o Não é Gabriel Grande festa, eu já passei pra Capilante Lush Ah, vai né Gabriel Eu sei depois de 2% né Capilante Lush Falta uns Bota 3% Hummm 7k É 7.500 7.500 Ô Jimmy, calma aí galera, não vai não Você vai ficar aqui ó Um botinho Eu vou ficar na frente ou atrás? Você vai ficar aqui na frente? É um sofá? É um sofá? Calma, rápido não Ô, quem que vai ficar aqui na posição? Eu vou ficar onde? Eu vou ficar aqui na frente Você vai ficar aqui deitado, do lado do Gabriel Atrás do Gabriel, vamos ver, tá beleza? Ah tá Tem boot ainda mano? Tem Merga não Merga não Também não me come, não encosta em mim Velho, 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 velho E outra olhada pra começar Que sonho E a capilante 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 Eu sei mano Não esquece não O Jimmy só fica na capilante E a capilante E a capilante E a capilante E o que vem aqui E o que vem na frente Isso Dali de cima O de baixo não Tem os que vem aqui não E o que vem na frente Raramente Raramente Mas o reboot Tá Ah, vambora Bruno Eu nem usei moeda Eles Tem só um É Eu tenho que encontrar Minas ali Tá todo bem Um 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 Isso Só na live Esse aqui Eu não tô enxergando ninguém Como é que eu vou matar Olha só as duas portas aí de cima. Olha o demolidor, me atirando. Aí de cima? Não entendi. As duas portas de cima, caralho. Pega uma. Eu não consigo pegar daqui. Não consigo, não. Ih, eu tô morrendo. Caralho, velho. Se encosta, eu tô com mais. Ah, agora eu acho que entendi. Você tem que pegar os que vêm correndo e os... Ah, agora eu entendi. Porra, eu tô passando, já era o vídeo aqui. Fala isso não. Não é, não é, não é, não é? Ah, agora eu vou passar. Ah, só. Ah, só uma GG. Ah! 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 Ah, só uma GG. Ah, só. Emenda acho que... Mano quem é que a gente... Já carregar uma coisa aqui na historia Deixa eu pegar uma bazuca Ae, deixa eu pegar bazuca, adoro Nossa ele gosta de arrujar, mano, que é trocaço Eu segurei a porra da granada e ele ficou... Continuou lá Mano, eu não sei como é que os moleques morrem aqui, mano Olha isso para o pink do aqui. O bruno, acho que era o bruno mesmo. Meu deus mano, não tomei dano ainda. Ainda nem tomei dano. Não, não, o bruno não. Só pode ser por campanha bruxa. Acho que dava por bruno. O bruno é todo. Não morre porque tem sorte. Não, não, não. Achei o da barra, a cabine aqui. Achei já. Ô Hunter, lá onde você comprou o seu computador não tinha o SSG não? É aquele lugar? É esse que não tem SSG, velho. Não, é aqui, não beleza. Eu vou no Paraguai, é um patch. E a gente... Pô, como é que na barra de jogo não vende SSG, velho? Não, é que aqui é fratura, não vende muito. Eu não tenho o trem. Passamos, passamos. Mas por que você não deixou pra comprar no Paraguai então? Ah, não. Ele não tem garantia, não é? Ah, eu vou crer, tá? Entendi, senão eu ia comprar maconha. Mas eu tive que comprar a do... Ah, eu vou crer. Ô Jimmy. Aqui, ó. Calma, você vai ficar aqui atrás. E o Gabriel vai ficar aqui na frente. O Gabriel vai ficar aqui, tá? Você vai ficar atrás do Gabriel. Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. E agora? Eu sei, eu sei. Eu não sei de onde tem fé. Eu não sei de onde tem fé. Eu nunca vi que o Gabriel não. Não acho que o Gabriel não. Normalmente. Eu não me importo. Mas... Então, olha só onde é que eu pego aqui. Eu pego os boots todo que é lá. Só da frente, da frente. Da frente. Só de cima. Tchau. Não. Dá pra gente ir baixo. Pokémon. Próximo, eu vou ficar com a dedo do kid. É uma cobra que me apresa. Checkpoint alcanado. Todos os itens gatos foram restaurados. Deita, Jimmy. Passamos, gente! Caralho, eu só pego da frente, porra! Eu já vi o elevador, porra! Eu? Eu? É. O Puga, o... Iago. Iago, Iago, para de virar lá, porra! Sai pra lá! É na frente, porra! Vira o cachado, caralho! Jimmy, você tá também dando, sai daí! Vai caixa pra frente, vem pra frente, porra! Peraí, peraí! Ih, buguei! Não consegui pegar o kitnet, porra! Não consegui pegar o kitnet, velho! Eu tô com o solo na mão, só! Agora tu pega e vai dar vida, porra! Não consegui dar vida, filha! Não tô conseguindo pegar o kitnet, porra! Tá vendo? Sentir elas paradas aqui, assim, que mudou essa porra! Vem aqui, ô Getor! Não usa nada, filha! Vem aqui, ô Getor, porra! Cuida essa carta aí! Tá! Cuida essa carta aí! Cuida essa carta aí! Beleza! Se você puder, basicamente, dá um... Ih! Acabou a munição, filho! Não consegui! Tô sem munição! Carregar! Não consegui recarregar, velho! Tá bom! Me dá um life aí, ô! Se eu morrer, eu usar a moeda, eu desliguei! Não sei! Me dá life de novo, se eu não quiser! Calma! Nossa, bem! Tô matando mais uma vez, porra! Não, não, velho! Você passa uma vez, filho! Pescava! Pescava! O pior é que não tá vindo muito na minha porta aqui! Tá vindo mais na porta de folhinha, velho! Aliá! Aliá! Foi! Ó! Mata o White! Não! Não adianta! Eu consegui recarregar, velho! Ah, é público! Tem que morrer aí, e alguém te dá rex! Ah, não adianta não! Acho que dá em volta! Se não adianta, não é, velho! É, acho que dá em volta! Mas tá de boa aqui, dá pra alcançar de rir! Ah, no outro, não adianta! Mas dá um tio, só adianta! Ah, calma aí! Tá vendo? Eu peguei ela na mão! Aí eu consegui dar um tio só! E aí, mole! O que que é que eu tenho? Os amezas, os amezas, os amezas! O que é que eu tenho? É que tá vindo porrada! Mata-o! Ó o bicho vindo, moleque! Ó o bicho vindo! Calma! Calma! Quando vocês entrarem no elevador, vocês me matam! Eu quero carregar minhas caralhas também! Ó o bicho vindo, moleque! Ó o bicho curuleiro! Porra, você jogou agora! Deixa, 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 monta porra! Vai me dar raiz pra quê, porra? Você desbugou. Desbugou? Desbugou. Nossa, tu recarregou. Não, não. Desbugou não, velho. Então pronto. Eu pego a bazuca. Eu pego. Pega eu e Iago a bazuca. Os médicos ficam cuidando as portas aqui em cima. Pode deixar lindinha. Então eu vou cuidar daqui de cima também. Cuidado as portas só? Cuida da esquerda ou da direita. Pega pra gente destra. Vai Iago e Polinha. Pega a bazuca. Cuidando lá dos boots. Matar os boots e pegar flash. Pronto. Deixa eu pego. Porra, já tá com a granada aqui agora. É pra vencer já? Mais uma, mais uma. Nunca vai virar. Saudita eu até quero resumir. Cadê a bazuca? Cadê a bazuca? Como estás. Gente! A cabra eu fui Matou, o Gentil. Nao me mata, nao me mata. Por que não? Quero pegar o katana Mata, mata, mata Sai do elevador, purinha, rápido Bora, mano, velho Mata, mano Mata, mano A gente abre o watch click contra o filho da puta Depois o cara chora Ai gente Olha o filho da puta Mata, mano Mata, mano Não tem esses bugs ai Deve ser perdido Ae Uptei 1% Ae Gabriel upou Viva, viva Viva, viva 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 Ae 59% Que bosta Caralho do caralho Caralho É E o friend, velho Porém a gente tem mais vida Né A gente deve ter uns 80 anos Porém Mas ganha do watch, velho Ele ficou uma hora falando De como a prima do Bruno é gostosa Ganhei, ganhei Ae 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 Ela Ae 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 Obrigado.